E aí pessoal, beleza? Quero conversar com vocês um pouco hoje a respeito do Demolidor Principalmente dessa fase aqui, ó, do Chips e Darsky Velho, que fase incrível isso daqui, tá? Mas não é uma fase livre de defeitos também não Hoje eu quero falar um pouco da fase completa, tá bom? Tô com um monte de encadernado do Demolidor aqui, ó, uma porrada de coisa E quero conversar com vocês sobre isso Influenciado, é lógico, por causa do nosso trabalho aqui de editora Pok Nankin, né? Porque hoje não tem como, a minha rotina de trabalho na editora Pok Nankin Acaba determinando muito das minhas leituras também, né? Conforme eu vou trabalhando nas coisas, eu vou ficando com vontade de ler outras Então por conta do, por causa, né, do lançamento do Domínio Público Que é uma obra autoral que o Chips e Darsky fez pela Image Comics E a gente licenciou e publicou aqui no Brasil, isso aqui até vencedor de AIS, né, que tal Já tá em estoque, já pode adquirir Por causa disso daqui, eu fiquei morrendo de vontade de maratonar a fase do Demolidor de Chips e Darsky Não tem jeito, tá ligado? Não teve jeito, eu fiquei morrendo de vontade Do mesmo jeito que trabalhando com Borboleta Assassina, o mangá agora que tá em pré-venda também Eu fiquei com vontade de ler Blade, A Lâmina do Imortal Tô relendo, tô preparando um vídeo pra vocês Porque a pegada é muito similar, né? Eu só não mostro o volume do Blade aqui, o meu Porque o Daniel também ficou com vontade E ele não tem, eu emprestei, emprestei pra ele ler Da mesma forma que quando eu leio Exércitos do Conquistador Eu na sequência fico com vontade de ler outras coisas da Metal Orlan Ou de ler Fantasia Quando eu termino de ler Blueberry A primeira coisa que me dá vontade de fazer, sabe o que que é? Jogar Red Dead Redemption 2 Depois ler quadrinhos, outros quadrinhos de Faroeste E como aqui a gente compartilha essa paixão e esse hobby com vocês Hoje eu quero falar da minha experiência Lendo, de uma tacada só O run do Chips e Darsk A frente do Demolidor Vai ter links, inclusive, de Demolidor e de domínio público Aí, dessas coisas que eu falei Tudo na descrição, tá bom? Comprando pelo nosso link, você dá uma moral aqui pro trabalho do canal E também pro trabalho da editora, é claro Pensando nesse vídeo do Demolidor Me veio um pensamento Que eu queria compartilhar com vocês também Que é o seguinte Eu acho que o Demolidor Proporcionalmente falando Pela quantidade de histórias que o Demolidor tem publicado na Marvel Eu acho que esse é o personagem Com mais arcos grandiosos De todos os outros personagens da Marvel Tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, eu sei que o Homem-Aranha e os X-Men Tem um monte de história boa também Os outros personagens e tal Mas pensa no seguinte O Homem-Aranha tem muita publicação mensal Muito mais que o Demolidor O Homem-Aranha tem muita minissérie graphic novel Muito mais do que o Demolidor Proporcionalmente falando Eu acho que o Demolidor tem mais runs Que são certeiro Do que os outros personagens todos Vamos pensar junto nisso aí nos comentários E aí eu fui erguer isso Comecei até a conversar com os meninos lá na sala E nós fomos até erguer isso Porque para e pensa Olha o tanto de clássico Que esse personagem tem, galera Você começa, óbvio, pelo Frank Miller Ó, Frank Miller Era o iniciante Quando assumiu o Demolidor Lá atrás na Marvel E fez história com isso daqui, tá Iniciante assim À frente de um De um Uma fase longa Era iniciante Fez história Depois Quando ele já era o Frank Miller Que a gente conhece Porra Aí ele entregou Isso aqui, ó Dois petardos com P maiúsculo, né A origem do Demolidor No Homem Sem Medo E A Queda de Murdoch Entre as melhores histórias da Marvel De todos os tempos O arco da Unnocent Que saiu por aqui Em Saga do Demolidor Também é um clássico A Unnocent Tá entre as melhores roteiristas Que já passaram pela Marvel também Aí Assaltando alguns anos aí Você tem o Demolidor Do Brian Michael Baines Que é um espetáculo E foi continuado Pelo Eddie Brubaker Também maravilhoso Antes deles É que eu não peguei Meio cadernado aqui Teve um arco muito legal Também do Kevin Smith Com o Diabo Da Guarda Aí você pensa Não tem mais pra onde ir Não tem mais pra onde ir Aí vem o Mark Waid Pô Faz um Uma fase Que foi inclusive Premiado no Eisner Ó que legal O meu tá autografado Pelo Pelo Mark Waid aqui Top, né O arco do Mark Waid Começou Nessa fase Do Demolidor No Brasil Que eram em Encadernados De De lombada quadrada E foi A fase dele Foi até o número 11 No 12 Entrou o Charles Soul Que não foi tão A altura do Wade Mas entregou um trabalho Muito competente Mas aí eu tô falando De orelhada Do que os outros falam Porque a fase do Charles Soul Eu não li Eu pulei direto Pro Chibs e Darsk Porque eu tava à vontade De ler o Chibs e Darsk Devido a tudo isso Que eu expliquei Então eu não li A fase do Charles Soul Aliás Eu não tenho Completo Me falta o número 18 Alguém tem o número 18 Bater o rolo aí comigo? Ou vou mandar de presente? Vai que, né? Me dá um toque Dá um salve aí Nos comentários Vamos deixar o like aí Também, rapaziada Eu não li a fase Do Charles Soul E essa sequência Da planilha É terminada No número 21 O arco do Charles Soul Em si Terminou no número 20 Aqui é uma minissérie Chamada Man Without Fear Que tá compilado Completinha Do número 1 ao 5 Mas que tem Total ligação Com o fim Da história do Charles Soul Então ele termina Ele deixa o personagem Num determinado ponto E aqui A gente vê Algumas consequências Sendo exploradas Pelo roteirista Jed Mackey E quando termina aqui O próximo número Do demolidor Aqui no Brasil E também nos Estados Unidos Foi o 1 De novo Voltou pra Primeira edição Então aqui nós temos Demolidor número 1 Compilando demolidor Do número 1 Ao 5 Que quando começou A sair isso daqui Vamos ver Tem as datas aqui Em abril de 2019 Que começou a sair isso daqui E, mano Você vê Tudo isso de coisa boa Olha isso Isso que eu tô mostrando Só algumas É só o filé do filé mesmo O fino do fino O creme de la creme Como é que o cara O cara Assume esse trabalho, né Das duas Uma Ou você fala Não, eu não vou ter Pretenção nenhuma Com isso daqui Porque é impossível Superar todos esses Grandes mestres Que vieram antes de mim Ou você fala Não, eu vou tentar Fazer algo A altura Que faça jus A tudo que esses caras Também fizeram E o Chips e Dars Que foi na segunda opção Ele falou Não, eu quero estar A altura dos maiorais Que trabalharam No demolidor E nesse sentido Ele tava Na mesma vibe Do Frank Miller Porque ele também Era um iniciante Aspas Aspas Mas iniciante Em série longa Ele já tinha feito Outros trabalhos Menores pra Marvel O Chips e Dars Como muitos de vocês Devem saber Ele estourou Em 2013 Com Criminosos do Sexo Que ele fez junto Do Matt Fraction Aqui inclusive Tem desenho dele Aqui a arte é dele Assim como no domínio público A arte é dele também Só compartilhando com vocês Eu tenho um autógrafo Também do Chips e Dars E do Matt Fraction Nessa edição Aqui no bookplate Autografado Que a Devere lançou Ele começou aqui Estourou Porque ele ganhou Eles né Ganharam Ganharam o prêmio Eisner Aí ele foi chamado Pra Marvel Pra fazer umas histórias curtas Dentre elas Ele fez isso daqui Que é muito legal Peter Parker Especial Homem-Aranha A Panini compilou Em dois encadernados Isso é muito bom Muito divertido Ah Tem vídeo no canal Sobre criminosos do sexo Que o Alexandre fez E eu já indiquei Esse quadrinho aqui Num vídeo do canal também Um vídeo que eu fiz Com o Alexandre Em que a gente indicava Diversos quadrinhos De super herói Pra você ler no momento E eu indiquei isso daqui Então você vê Que a gente já acompanha O Zidarski Há muito tempo Aí ele fez Aquele Homem-Aranha História de Vida Que também tem vídeo Aqui no canal Que o Daniel E o Ale fizeram Ele fez umas coisas Do Star-Lord Ele fez um arco Que foi premiado também Ou indicado Ao prêmio Eisner apenas Não sei se foi indicado Ou indicado E premiado Que foi um arco Do Howard the Duck Indicado a melhor comédia Na época Ele fez um trabalho De comédia Foi trabalhando pontualmente Agora Pá Série longa Demolidor seria a primeira Demolidor seria a primeira Ele deu Ele deu uma declaração Inclusive Para um site Americano Que ele fala sobre Quando ele foi Quando ele foi convidado Ele fala assim Eu recebi uma ligação Do Sebusk Que era o editor-chefe Por volta de março A abril de 2018 Você vê a revista De abril de 2019 Então um ano antes Ele disse que Charles O Charles Souto Estava planejando O fim de sua temporada E que o editorial Sabia que eu amava O Demolidor Então Perguntaram Se eu estava interessado Em assumir Eu hesitantemente Disse que sim É claro que Hesitantemente Porque Olha a responsa Que é lidar Com esse personagem Será que ele é realmente O cara que mais tem História foda Dentro da Marvel Se o cara que mais Que menos teve arco Que desapontou Comenta aí Você acha que eu estou vacilando Nada a ver Tem outros personagens Que proporcionalmente Tem arcos Mais consagrados Vamos comentar aí Mas voltando aqui Para o que ele falou Eu hesitantemente Disse que sim Porque queria ter certeza De que a ideia Que tive Para o quadrinho Era boa o suficiente Então saí E reli Uma série de edições Formulando um plano Imagina Foi se debruçar Em cima de tudo isso aqui Eu realmente Queria dar Uma visão O mais realista Possível do personagem Mostrando as repercussões De suas escolhas Assim que tive O esboço adequado Ele foi passado Para aprovação Nesse interim Fui para Nova York E me encontrei Com meus editores E o Charles Para que pudéssemos Contar um ao outro Nossos planos E ver como poderíamos Fazer com que O fim de Charles E meu começo Fossem os melhores possíveis Aí ele segue contando Que ele fez depois Uma reunião Com o Mark Wade Com o Sebus Com diversos caras Que trabalhavam com Demolidor na época Editores e tal E todo mundo pirou Nas ideias dele Nas ideias dele Começaram a debater Aí ele teve a certeza Bom, eu estou com uma boa ideia Está na hora de eu seguir Com esse personagem Vamos que vamos E aí eu segui pensando A respeito do Demolidor Se eu acho Que ele é um dos personagens Que mais tem boas histórias Dentro da Marvel Por que será que é isso? Eu fiquei pensando Por que será que é isso? Mas é evidente Que isso Vem desde a gênese Desde a concepção Do personagem lá atrás Quando a Marvel Estava sendo criada Por que? Porque ele é um personagem Eu acho que ele é o personagem Mais contraditório De todo o universo Marvel Pensa bem É uma parada Que eu não sei É meio óbvio É meio evidente Mas eu não sei Se todo mundo Que lê o personagem Se liga nessa obviedade Às vezes o que está muito óbvio Na nossa cara A gente não dá muita atenção Mas por que ele é o mais controverso? Ele é Enquanto Matt Murdock Sua identidade secreta Ele é um advogado Ele é um homem da lei Mas Quando ele se veste Demolidor Ele tem que infringir a lei Para agir como vigilante Ele não fica pensando Só no que é legal E no ilegal Mas sim No que é certo e errado E muitas vezes O limite do certo e do errado Sobrepõe o limite Do legal e do ilegal Então é contraditório nisso Além disso Ele é um personagem católico O Demolidor É o único personagem da Marvel Que tem sua religiosidade Explorada pra caramba Em suas histórias Ele é o único Ele é católico mesmo Fervoroso Mas e esse vé de diabo Para combater o crime? Olha só a outra contradição Ele é um cara Que ele está no ar Fazendo parkour Para tudo quanto é lado Parkour, parkour E dando porrada em vilão E tal Ele é um cara habilidoso Mas ele é cego Ele não vê Por conta disso Ele tem seus demais Sentidos ampliados Então eu acho que Isso aí Faz dele Essas características Fazem dele Um personagem Muito bom De se trabalhar De criar conflitos De criar situações Emocionais Que vão impactar O personagem E guiar suas tramas E fora também O fato de que ele É repleto de bons Coadjuvantes E que ele também Está muito atrelado A um lugar Que também é um personagem Entre suas histórias Que é justamente A Cozinha do Inferno A Cozinha do Inferno É quase um personagem Dentro das aventuras Do Demolidor Ele é um bairrista Ele é um personagem bairrista Então ele é um super herói Você imagina Que é uma escala Grandiosa de atuação Porque é um super herói Mas no caso Demolidor não É mais pé no chão Só mais focado Em Hell's Kitchen Óbvio que às vezes Os roteiristas Para se diferenciar Extrapolam E levam o Demolidor Para tudo quanto é Canto do mundo Mas Hell's Kitchen Está sempre lá Tal qual Nova York Para Homem-Aranha Metrópolis Para Superman Gotham Para Batman Só que Esses são cidades O Demolidor É um bairro Especificamente E o Charles Sous Ele soube explorar Todas essas contradições E tudo que existe De mais legal Na lore do Demolidor E trazer Para o run dele Você vê que o cara Era leitor realmente Lembra que ele falava assim O Sebusky Ele fala na entrevista O Sebusky sabia Que eu lia o personagem Que eu gostava Que eu era fã E portanto me chamou Para escrever Às vezes o Sebusky Estava querendo replicar O que aconteceu Com o Frank Miller Um cara que nunca Tinha trabalhado Com uma série muito longa Que nunca tinha cuidado De uma revista Por tanto tempo E entregou Uma obra-prima Vamos tentar Uma coisa com os Dars Que afinal Ele é um astre ascensão Depois que ele ganhou Um monte de Eisner Ganhou e foi indicado Ao monte de Eisner Ele se tornou um astre ascensão E hoje realmente Ele é um dos principais nomes Da indústria norte-americana De quadrinhos Só o arco dele Do Demolidor Foi indicado Cinco vezes Ao Eisner Award Não ganhou nenhum Não ganhou Mas foi indicado Cinco vezes Cinco vezes Quando começa Começa com tudo Mas vai perdendo fôlego Ao longo de algumas edições É isso que nós vamos discutir A partir de agora Eu marquei algumas coisas aqui Para você ver Como ele entende realmente Do personagem Ele usou tudo Tudo que os fãs mais gostam Só que ele usou De forma natural Vamos colocar desse jeito Não forçou Como um fanservice Goela abaixo Você entende? É natural Você vê que ele entende O personagem Ele sabia o que ele estava fazendo E aí ele colocou Tudo que a galera mais curte Então vamos ver Vai dando check em tudo isso Conflito com a fé O dilema moral De suas ações Como o diabo da guarda E como o homem da lei A rivalidade com Wilson Fisk O rei do crime A presença do bairro Cozinha do Inferno Como um personagem As disputas No nível das ruas Ele é um personagem Muito street level Eu odeio Quando a Marvel Pega personagens Street levels E tenta extrapolar Para tramas cósmicas E muito grandiosas Salvar o mundo Não Street level A relação dele Com a polícia Também está presente Quem é a principal Aliada do Demolidor Ora bolas É Electra Então nós vamos ter aqui A parceria com a Electra E mais As discussões dele com a Electra Porque a Electra mata E ele não Crossovers clássicos Com outros personagens Que também estão ligados Ao Demolidor Também são de Nova York Então tem o Homem-Aranha Aparece O Justiceiro aparece O Homem de Ferro aparece O Quarteto Fantástico aparece E sempre que aparece Rendem cenas Memoráveis Quem que é o principal Antagonista do Demolidor Tirando o Rei do Crime Tirando o Rei do Crime Que está sempre ali presente Mas assim Um protagonista Que faz frente Vamos dizer assim Em questão de habilidade Na porradaria É o Mercenário Então nós vamos ter treta Com o Mercenário também Quem é o melhor amigo dele? É o Foggy Nelson Então é a voz da razão Do Demolidor Nós vamos ter momentos Impressionantes com o Foggy Nelson Também E claro Tem que ter uma trama Grandiosa Envolvendo Os ninjas do Tentáculo Os ninjas do Tentáculo É claro Tem que ter isso E aí é como ele vai Concluir inclusive O arco É lá no Tentáculo Ele vai plantando a sementinha Do retorno do Tentáculo Desde muito cedo Aqui nos encadernados E vai ser uma conclusão Uma conclusão épica dele Envolvendo o Tentáculo Aliás curiosidade Vocês sabiam que o nome Original do Tentáculo É o The Hand Eu gosto da tradução brasileira Tentáculo eu acho mais legal E foi por causa disso Que os criadores Da Sertaruga Ninja Batizaram O clã do Destruidor De clã do pé Um é o The Hand E o outro é o The Foot Que eles eram muito fãs Do Demolidor Da Frank Wheeler na época E que quiseram homenagear E fazer uma paródia De diversas coisas Do Demolidor Então é o clã do pé É o The Foot E o The Hand Aqui no Brasil Não tem muito essa conexão Porque foi traduzido Como Tentáculo E agora vamos lá Vamos dar um breve resumo Sobre isso daqui Sem spoiler Porque eu quero que vocês leiam também Quando eu for falar com spoiler Eu aviso vocês Eu preciso ter lido Tudo que veio antes É óbvio que não Aqui a Panini faz um trabalho legal Porque na primeira página Já tem um resumo De tudo que havia acontecido No arco do Charles Soul Eles falam assim Depois de tentar desmascarar A fraude eleitoral cometida Por Wilson Fisk Enfrentar uma invasão Do Tentáculo Ele mesmo se tornar prefeito Por um curto período de tempo E ter de lidar Com um misterioso irmão gêmeo Do mal Matt Murdock É atropelado Como qualquer mortal E hospitalizado Sua vida ficou por um fio Mas ele superou esse desafio Viajou pela própria psique Por toda a vida E retornou Então ó Essa viagem Pela própria psique E retorno É o que a gente vê Nessa minissérie aqui Ele foi atropelado Antes no volume No volume 20 Então nós já temos estabelecido aqui Ele já foi prefeito Mas agora o atual prefeito É o Wilson Fisk O rei do crime É o prefeito Você já sabe disso Quando você entra na história Ele ficou entre a vida e a morte Por causa de um atropelamento Né E ele tem Um raio do irmão gêmeo Uma loucura isso Você tem que entender Que ele tem um irmão gêmeo só Como surgiu esse irmão gêmeo O passe de mágica Que trouxe Esse irmão gêmeo do mal aí Tem que ter lido lá A fase do Charlie Soul Que eu não li Mas isso basta Pra você Tá prontinho Pra entrar Nesse 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 ranking E aí O Zidarski Ele vai começar A trabalhar Mais do que o Demolidor Diversos outros personagens Também Tá Mas antes de falar Dos demais Vamos falar do Demolidor em si Então nós estamos vendo A reconstrução Do Demolidor Depois Do atropelamento De ficar Entre a vida e a morte E isso é um ótimo Ponto de partida Nada melhor do que Destruir Para reconstruir Brian Michael Bentes Fez isso na fase dele Do Vingadores Teve Vingadores A Queda Depois teve Novos Vingadores X-Men Teve Dinastia M Depois os X-Men Voltaram com tudo Na mar E por aí vai Então o Charlie Soul Deixou O ponto de partida Perfeito Pra fase dele Como ele tá Agora Se reconstruindo Tentando se reerguer Ele tá Mais do que nunca Falhando Ele é um personagem Muito falho Ele não bota muita fé Nas atitudes dele Então ele tá colocando Só o pezinho na água Ele tá começando Devagar Sabe Ele ainda não tá com a cabeça No lugar Ele não tá nos eixos Mas ele sabe que Hell's Kitchen Cozinha do Inferno Precisa do Demolidor Então a primeira coisa Que ele faz Ele começa A aparecer Nem que seja De vez em quando Ele anda pelos telhados Ele salta pela cidade Ele fala Eu tenho que ser visto Em Hell's Kitchen As pessoas tem que saber Que o Demolidor Tá de volta Que a cidade Que o bairro Não tá abandonado não E no meio desse caminho Ele vai tentando Pegar um bandido ou outro Ele vai dando cabo Do meliante ali Outra colar Só que ainda não muito certo Das ideias Como ele tá se recuperando Nem mentalmente ele tá bom E nem fisicamente Ele tá bom também E aí Em paralelo a isso Nós temos outras tramas Tem a trama Do Wilson Fisk Que agora é prefeito Ele é prefeito Ele deixou um vácuo De poder No submundo do crime Então ele tem que colocar A ordem na casa Do submundo do crime Porque os outras Os outros chefões da máfia Estão disputando O lugar dele Tá Então o rei do crime Tem que deixar A casa em ordem Enquanto também Tá mirando Outros patamares Ele agora quer se colocar Entre os grandões Do crime Sabe Ele antes governava A cidade abaixo da cidade Agora ele quer ir pro topo Quem tá acima da cidade Quem é o topo do topo Da cadeia alimentar Aqui de Nova York Os bilionários São os caras que mandam em tudo Ele quer ir pra esse lugar aí Ele introduz um novo personagem também Que é o Colin North É um policial incorruptível Que chega na cozinha do inferno também E por ser incorruptível Ele vai entrar em diversas tretas Com policiais corruptos Com o próprio governo Da cidade de Nova York Que muitas vezes se intromete Nas tramas da polícia Por causa dos chefões da máfia E dos bilionários Que também tem interesses Escusos Em obter vantagem na cidade E ele se dá mal nessa Porque ele não é um cara Que se vende E ao mesmo tempo Ele é contra o demolidor Porque ele age na clandestinidade Ele não tem coragem De mostrar seu rosto De ser um policial Ele age na clandestinidade Esse Colin North Vai mover muito a trama A própria cozinha do inferno Como vocês viram É um personagem aí Porque só isso Do vácuo do poder Deixado pelo Fisk Das máfias disputando O território da cozinha do inferno E a ausência do demolidor Também Que ele ficou muito tempo ausente Também fez as pessoas Se questionarem Cadê o demolidor? Cadê o demolidor? E vocês vão ver aí na trama Que chega um ponto Que o próprio povo Começa a usar A máscara do demolidor Enquanto ele está ausente Para defender os seus ali No bairro A Electra Vai entrar em determinado momento Da trama também E ela entra com o intuito De ajudar o Matt Murdock A voltar ao auge dele Ela vai treinar o demolidor De novo Para ele poder ser Quem ele era antes Vai fazer a cabeça dele Entrar nos eixos novamente Se colocar no lugar Então aparentemente Ela está ali bonzinha Ajudando o Matt Murdock Ajudando o demolidor Mas ela está com interesse também Porque o tentáculo Está voltando O tentáculo voltou Está se reestruturando E ela sabe uma maneira De combater o tentáculo Que ela e o Stick Descobriram uma maneira Só que Para isso Ela vai precisar do demolidor Então ela precisa convencer O demolidor A abandonar a cidade dele O bairro dele Para aí depois Enfrentar o tentáculo com ela Nós vamos ver Uma outra personagem Que também ganha muito destaque Que é a Izzy Libres A Izzy Libres É uma das chefes da máfia Que está em guerra Com os demais Mafiosos ali Tem o Coruja Tem o Cabeça de Martelo Tem diversos chefões da máfia Que estão disputando O vácuo do rei do crime E o Chip Zdarsky Vai explorar muito mais O da Izzy Libres Que a ideia É colocar ela Como a nova rainha do crime Ela ser a substituta Do rei do crime E tem também A freira A irmã Elizabeth Que ajuda muito O demolidor Quando ele vai na igreja Se confessar Tentar colocar as ideias No lugar E tal E a irmã Elizabeth Ela vai se revelar Na verdade Um personagem Muito importante Que também Foi desenvolvido Na fase Charles Soul Quando entrou aqui Eu fiquei um pouco perdido Mas tudo bem Você segue em frente Que ela é A Mary Tifoide É uma personagem Maluca Uma vilã Meio marlequina Assim Que tinha relação Com o rei do Fisk E vai ter novamente Relação Relação com ele Então Todos esses personagens Vão sendo Minuciosamente Explorados Conforme Os gibis avançam E aí pessoal Tenho que dizer Uma parada Para vocês O número 1 É muito foda O 2 Também é muito foda Mas o auge Memo Do bagulho Está aqui Os volumes 3 e 4 O auge Do run Dos Chips e Darsk Está aqui Tá Essas duas edições São soberbas É um espetáculo Aqui inclusive Na 3 e na 2 Você já tem o selinho De indicado Ao Eisner Ah Eu não mostrei Para vocês O meu número 1 Do run Dos Chips e Darsk Está autografado Pelo Julian Tedesco O capista Quando ele veio Para a CCP Então o meu Está autografado Aqui também Então o auge São esses números O número 5 e 6 Também são muito bons Muito, muito bons Mas não superam O 3 e o 4 De jeito nenhum Fica ali na mesma média Do volume 1 e 2 Ainda Ainda incrível De acompanhar O número 7 Foi o último Que eu li Eu terminei aqui Porque aqui O Zidarsk Conclui Tudo Que ele começou A trabalhar Desde o número 1 Todas as coisas Que ele começou A colocar lá Disso do demolidor Está se reerguendo Ele está cometendo falhas E tudo mais Termina aqui Termina aqui E essa conclusão Tem umas coisas Meio paia Tem umas coisas Meio paia Se eu pudesse Falar com spoiler Eu até contaria As coisas Meio paia Que tem Por que o último Que eu li Foi o sétimo Porque depois O oitavo O oitavo Já faz parte Do arco Reinado do demônio Que é Parte Dessa série Grande Sabe Esses grandes Eventos Que a Marvel Faz Esse é um deles Foi um deles Reinado do demônio Aqui é uma Saga grande Na qual Wilson Fisk Ainda prefeito De Nova York Declara Uma perseguição A Aos super heróis Ele quer Acabar Com os super heróis E coloca eles Novamente na Candestinidade Então Reinado do demônio Começa uma nova Digamos assim Uma nova fase Do Zidarsk A frente do personagem E aí o Zidarsk Ajuda a escrever Essa mega saga Aqui também Ele ajuda a escrever Então Você tem que saltar Do demolidor 7 Para reinado do demônio 1 E aí São dois volumes Reinado do demônio 1 e 2 E aí sim Entre o 1 e o 2 Cadê? Aí você pode ler O demolidor 8 Tá? Então eu encontrei Um ponto De parar aqui Sabe? Vou parar aqui No futuro eu faço Um outro vídeo Do reinado do demônio Para frente Tá? Aí tem o número 8 Tem também Os tie-ins As histórias que Ficam ali Contornando As do reinado do demônio Que são Cerco aos heróis Também dois volumes Que a Panini publicou E termina isso daqui O número 9 De demolidor Já volta Para o número 1 De novo Lá nos Estados Unidos A Panini não decidiu Voltar para o número 1 Até gostei Da Panini seguir a numeração Então é o número 9 Eles só colocaram Aqui na capa Nova fase Mas compila Daredevil 1 A 5 Aí É de novo O Zidarski Encontrando Um novo ponto De partida Porque Acabou Essa mega saga Reinado do demônio Ele vai começar A explorar O arco do tentáculo Todas as sementinhas Do tentáculo Que ele foi plantando Com a presença Da Electra Lá Do 1 Ao 7 Lá nas histórias Que tem do 1 Ao 7 Ele passa Agora A desenvolver No No Nono Encadernado Da Panini Então volta Para o número 1 A Marvel Lá É uma fase Tão grandiosa Que compensa A gente voltar Para o primeiro número Então também Acaba sendo um ponto De partida interessante Para quem quer ler Chips e Darski Você pegar daqui Isso eu não li Então eu não li Nem o reinado do demônio E nem isso daqui Eu já vi gente Dizendo que Nada disso aqui Daqui para frente Não se compara Com o que ele fez Antes de reinado do demônio Então não sei dizer Quem já leu Comenta aí Depois disso A Panini Já lançou O número 10 E vai concluindo O número 11 Que até na data Desse vídeo Até está em pré-venda Está em pré-venda No momento O número 11 Eu falei Bom vou esperar O número 11 chegar Depois eu leio Numa tacada só Reinado do demônio Demolidor 8, 9, 10 e 11 É o que eu realmente Preciso ler Para concluir Essa minha experiência Do Chips e Darski Após o Chips e Darski Quem entra na história Eu marquei o nome aqui De quem pegou A partir dele Foi o Saladinha Mad E o desenhista É o Aaron Kuder O Saladinha Mad E o Aaron Kuder Pegam o demolidor E lá fora Volta para o 1 De novo Eu não sei se eu vou Seguir comprando Quando a Panini Voltar para o 1 Porque aí sim A Panini vai voltar Para o número 1 Ela não vai fazer Número 12 Eu acho que ela tem Que voltar para o primeiro E aí eu mencionei agora Saladinha Mad E Aaron Kuder Como desenhista Mas eu até agora Não falei do desenho Então na reta final Vamos falar do desenho A capa que eu falei Do Julian Tedesco Que eu tenho até autografado Mas o desenho Não O desenho é do Marco Chechetto E cara O Marco Chechetto Ele é muito bom A arte dele É espetacular Realmente é um desenhista Que eu quero ver Cada vez mais Brilhando na Marvel Porque sempre que esse cara Desenha É realmente formidável E aí eu quero mostrar Uma parada Que vai nortear A saga inteira Para vocês Que já acontece Logo na primeira edição Então não é muito spoiler Lembra que eu falei Que o demolidor Está falhando Que ele ainda não está Muito bom Mas ele quer voltar A atuar mesmo assim Porque ele sente Que a cidade precisa Da presença dele Então numa dessas Ele comete um erro Um erro terrível Ele vê uns caras Aqui ó Ele vê uns caras Assaltando uma lojinha Aí ele fala assim Não Não dá Não dá Não posso deixar isso aí não Eu preciso Mostrar para eles Que eu estou aqui Que se não Esses caras vão fazer A festa mesmo né E aí ele está até empolgado Porque finalmente Ele voltando Para a porrada mesmo Sabe Aí ele até fala assim Aquela batida forte Do coração Quando eles veem Que sou eu Não vou mentir Sentir falta disso Ele vai para a porrada mesmo Só que aí cara Como ele não está muito bom Os bandidos estão em três E os caras começam A descer a porrada Nele também velho Ele é pego pelas costas Por um Aí o outro Dá uma porrada Na cabeça dele e tal E aí vira uma pancadaria mesmo Sabe aquela Aquele rolo É Tá porra Tá E E Vira um rolo Numa dessas cara Ele sai dando cotovelada E chute Vai tudo cotoelado Para você desvencilhar Dos bandidos Ele acerta velho Uma cotovelada Num dos caras O cara me cai Para trás Bate com o crânio Na parede E ó Tem até o quadro aqui Você vê esse quadro aqui Você entende Deu merda O cara cai E sofre um traumatismo crâniano E aí é legal Que o Tedesco Ele desenha o cara Sofrando um traumatismo crâniano Aqui ó Olha que legal É uma cara do Serginho Serginho malanda Olha a cara dele Vamos fazer Mostrar a cara aqui Para vocês Esse desenho ficou meio paia Esse desenho aqui Ficou meio paia E o cara morre O cara morre E todo mundo ali Sabe que teve essa luta Com o Demolidor E todo mundo sabe O Demolidor matou uma pessoa O Demolidor matou uma pessoa E aí como é que fica De início Ele se nega a acreditar nisso Ele fala Estou armando para mim Eu não matei não Fogue Ele vira para o amigo dele Eu não matei não fui eu que matei Não fui eu que matei Só que aí a trama vai se desenrolando Tá A trama vai se desenrolando E eu vou dar Um único spoiler A respeito do que acontece Porque isso é muito Muito da hora Tá Isso é muito Muito da hora Enquanto ele está em negação Do que aconteceu O Fog Nelson Fala para ele ó Fica na sua por um tempo Aposenta o Demolidor Até o Homem-Aranha Aparece e fala para ele Ó cara Você cometeu um erro Você matou uma pessoa Não não fui eu Shhh Você matou uma pessoa Sim Para de mentir para você mesmo Fica de fora Por um tempo Aí ele aposenta O Demolidor E é nisso Que ele aposenta O Demolidor Que ele começa A tentar cada vez mais Colocar a cabeça em ordem E tal E ele vai percebendo Que não mano Eu realmente matei aquele cara Ele começa a tentar Encontrar indícios De que estão armando para ele E não encontra nada Pelo contrário Ele percebe que as pessoas Estão falando a verdade Ele matou mesmo Ele matou Sem querer ele matou E aí A Electra Começa a treinar ele Para ver se ele vai melhorando Física e mentalmente E tal A Electra mete na cabeça dele Você está maltratando Peixe pequeno lá embaixo Você tem que pegar os peixes grandes Os chefões Até o governador de Nova York Está metido em confusão aqui Aí ele vai para as cabeças Começa a enfrentar os Os grandiosos Até que ele pisa no calo De um cara De dois irmãos gêmeos Muito influentes Bilionários e tal Que são criminosos também E esses caras Vão armar o maior furdúncio Lá em Hell's Kitchen E aí é o auge Daquela edição que eu falei O volume 4 Que é uma puta confusão Chama Inferno O nome da história Inferno A história Inferno Ela é Cadê? Esse volume aqui Inferno Porra Essa parte da história Ela é muito boa Ela é muito boa Realmente vira um caos Na cozinha do Inferno Os caras soltam Um monte de vilão Para lá E aí é Colin North Wilson Fisk Demolidor Todo mundo descendo Se juntando Para tentar salvar Hell's Kitchen Desses caras E aí é onde ele percebe Que o Demolidor Não pode ficar aposentado O Demolidor tem que voltar O Demolidor tem que voltar Ele percebe aqui Ele percebe inclusive Porque o povo Veste máscara de Demolidor E sai para cima Para tentar Para tentar defender A cidade também Sabe? E aí ele fala Pô, o povo Manteve o meu legado vivo Eu manchei o meu legado Eu manchei o símbolo Eu maculei o símbolo Mas o povo Trouxe de volta A grandeza dele O Demolidor Não é Só sobre mim O Demolidor É muito maior Do que eu O Demolidor É um símbolo Para todas as pessoas E aí ele volta Cara Ele volta Ele volta Como Demolidor E no que ele volta Cara No meio daquela Confusão toda A polícia toda Está lá O prefeito está lá O Wilson Fisk Está lá E os caras falam assim Você tem que ser preso Tem que ser preso Aí tem os caras que falam Ele salvou a cidade Ele não pode ser preso Nada Coisa nenhuma Não sei o que Policiais Prendam ele Colnor Prendam Não vou prender Não vou prender Aí ele fala Não senhor Ninguém vai me prender aqui Eu me entrego Aí ele se entrega Para pagar pelo crime Que ele cometeu Que estava assolando ele Na culpa E aí o Zidarski Inicia um arco Ele inteiro na cadeia Enquanto ele está na cadeia Quem cuida da cidade É a Electra Que se veste de demolidora É muito foda É muito foda Os dilemas morais Que ele vai enfrentar Na cadeia E os dilemas da Electra Também tentando agir Como um demolidor Sem matar É muito da hora É muito da hora Não vou falar muito mais Que isso não Rapaziada Senão o vídeo Vai ficar longo demais E aí eu vou entrar Mais ainda nos spoilers Eu quero Isso que eu falei aqui Que eu até marquei aí Como spoiler Na verdade nem é spoiler É só um negócio Que você fica com mais vontade De ler Depois que sabe O demolidor foi preso Como assim? O que vai acontecer com ele? E tal E por isso que no volume 7 É a conclusão de tudo Porque aí tudo esse lance Da cadeia Cadê o volume 7 aqui? Tudo esse lance Eu estou com tanta revista Aqui rapaziada Eu não estou nem encontrando O número 7 mais Achei Todo o lance da cadeia Da demolidora Do Wilson Fisk Birando as cabeças Do confronto Entre a máfia Para ver quem fica Tomando o lugar dele Lá em Hell's Kitchen Tudo isso Se encerra no set Para abrir realmente Caminho para uma trama maior Que é o tentáculo Depois E esse é meu vídeo Sobre o demolidor Do Chibis e Dars Que bate papo maravilhoso Não é mesmo? Agradeço a todos Que assistiram até aqui Quem ficou até aqui Comenta aí embaixo Eu sempre Fica tranquilo Eu sempre fico até o final Tamo junto par Se eu gosto é de vídeo longo Os meus editores de vídeo Não gostam Mas eu Comenta aí Seu editor pode não gostar De vídeo longo Mas eu gosto Desculpa Ricardo Desculpa Jéssica Mas eu fiz o meu melhor Aqui tá bom? Ó Tamo junto aqui Toda quarta Se esse domingo Link para você comprar Domínio público Doze Dars Que é espetacular também Aí na descrição Valeu Tchau 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 Tchau